Um dono de um pit dog ameaçou um casal que tava devindo ali uns sanduíches. Arma de fogo tocando terror deu polícia. Fred Silveira volta à tela do Cidade Alerta, vai explicar essa história e como ela terminou. Fred, boa noite, novamente. Pois é, boa noite, Branquinho, mais uma vez. Boa noite também pra você que nos acompanha, pra você ver como é que tá a situação, né? Hoje, qualquer coisa, as pessoas já se acham no direito de ameaçar ou então de mostrar armas de fogo. Aqui, ao meu lado, o Tenente Coronel Dalbião vai conversar com a gente. Coronel, uma situação realmente complicada desse casal, né? Colocando, inclusive, medo do pessoal desse pit dog. Boa noite, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. No último dia 11, no último sábado, as nossas equipes do 27º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas pra uma ocorrência envolvendo ameaça, envolvendo arma de fogo. Ao chegar no estabelecimento comercial, um pit dog, eles depararam com a seguinte situação. Um casal havia comprado três sanduíches e, ao tentar passar o seu cartão, esse foi reprovado. Aí houve ali uma discussão com o proprietário do estabelecimento. E, durante essa discussão, o proprietário sacou de uma pistola, de uma arma, e chegou a apontar, ameaçando de matar um casal, né? Se eles não pagassem a conta. Esse relato está registrado no Registro de Atendimento Integrado. Ambas as partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Canedo, onde o autor foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Agora, esse homem já tinha, coronel, alguma passagem pela polícia, alguma coisa nessa situação? Olha, as primeiras verificações que nós fizemos, o proprietário do estabelecimento e autor da ameaça não tinha passagem pela polícia. Tudo isso por causa de três sanduíches? Tudo isso pela questão dos três sanduíches que, segundo o autor, lá o cartão de crédito ou o cartão da pessoa não passou, não foi aprovado, e eles não conseguiram efetuar o pagamento desse sanduíche. Agora, coronel, uma explicação. Essa arma, ele falou o que dessa arma? A arma era uma arma regularizada? Não era? Olha, os primeiros levantamentos que foram feitos, essa arma tinha registro, a posse dela era legal, porém o porte dela era ilegal. E ele também fez o uso ilegal dessa arma ao ameaçar as pessoas utilizando a arma de fogo. Ou seja, só para explicar para a população, ele teria a posse dessa arma que poderia ficar com ele em casa, não no estabelecimento, e não poderia portar como ele estava fazendo, né, coronel? Andando com essa arma do jeito que estava. Sim, a posse dela era legal, porém ele estava portando a arma na cintura e ele não tinha porte de arma de fogo para estar com essa arma na cintura, e ainda fez o uso ilegal dessa arma ao ameaçar as pessoas. Ele chegou a disparar alguma coisa ou não, né, coronel? Não houve disparo de arma de fogo. Branquinho, pois não, eu estou te ouvindo, eu repasso aqui a pergunta ao coronel. Foi lá no Canedo, né, esse negócio aí do pit dog. E aí tem as imagens, coloca na tela, por favor, Dudu. Tem ali que uma mulher briga com a outra, x-salada voa para um lado, para o outro e tal e tudo. E aí eu quero saber se o coronel da Aubian sabe aí, o que o cara falou, o cara aí do pit dog, se o pessoal não passou o cartão, mas eles queriam levar o sanduíche, não queria, né, porque eu vejo que tem uma briga ali, que acaba que ninguém leva o sanduíche, porque os sanduíches vão, 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 olha lá, ó, quer ver? Vamos ver se é agora ali, ó, olha lá, ó. Ali começa um puxa, puxa daqui, olha lá o sanduíche, tá? Caiu tudo, caiu tudo, Fred. O sanduíche caiu tudo no chão. Será que o pessoal queria levar e o cara não queria que levasse, só se pagasse? O coronel da Aubian tem mais detalhes disso? Exatamente, Branquinho. Coronel, o Branquinho que é perguntando, o que aconteceu? Eles negaram a se pagar, a gente vê que ali no vídeo houve uma discussão, voou sanduíche para tudo quanto é lado, eles se negaram a pagar, disseram que não ia pagar de forma nenhuma. O que ocorreu de fato? Porque eles disseram que o cartão não passou, mas tinha outra forma de pagamento. Não, segundo o relato das partes que consta no registro da ocorrência, eles tentaram pagar com o cartão. Então, a princípio, eles não negaram o pagamento, né? Porque eles estavam com o cartão, apresentaram o cartão, tentaram efetuar o pagamento do sanduíche com o cartão, porém o cartão foi recusado. E aí, nesse momento, houve uma discussão, até nas imagens lá, é possível ver que há ali um momento de discussão entre o proprietário do estabelecimento e essas pessoas. E aí, durante essa discussão, houve ali o uso da arma de fogo para ameaçar esse casal. Ou seja, Coronel, na verdade, a briga todinha começou na hora que o cartão não passou. O cartão não passou, eles já começaram a discutir, nem tentaram entrar no acordo. É, o que parece, pelas imagens e pelo relato apresentado pelas partes na Delegacia de Polícia Civil, esse é o histórico da ocorrência. Branquinho, parabéns ao Coronel Dalbian, a toda a equipe dele. Aquela história, né, Branquinho? Rapaz, o povo está nervoso demais, vai. Três sanduíches, podia ter conversado ali, só que a coisa ficou acalorada. Quando o cartão não passou, começou então a discussão, voou sanduíche para tudo quanto é lado, ninguém levou o sanduíche, foi todo mundo parar na Delegacia. E agora o pessoal vai ter que se explicar, viu, Branquinho? Principalmente o dono do estabelecimento, ao portar essa arma de forma irregular e ao ameaçar esse casal com essa arma de fogo, Branquinho. É, tem que ter um pouco mais de consciência antes de fazer umas coisas dessas, né? Fred, agradeço ao Coronel Dalbian e toda a equipe lá do 27º. Muito obrigado, Fredão.